Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês a minha querida loja Soft, mano, inaugurou agora essa semana e tá com várias promoções imperdíveis, beleza? Você, mano, que quer ser um youtuber aí, tem uma câmera prova d'água aqui, mano, SJ4000 de R$99,00, de R$149,00 por R$99,00 o frete é grátis e você, mano, pode parcelar até 6 vezes sem juros no cartão, demorou? Mano, corre lá e aproveita porque tem poucas unidades, o bagulho é doido, partiu, o povo é de obra. Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, e vamos estrolar o like, estralar o like aí, mas com borra, tá? Ó, a galera do Need for Speed Hit, mano, a galera do Need for Speed Hit tá deixando mais like do que no Car Mechanic. Vamos mostrar pra eles que vocês também são pesadão? Então vamos lá, mano, senta o like aí pesado, que eu quero ver esse vídeo hoje batendo recorde de like aí, porque o último recorde foi do Need for Speed Hit, não deixa não, mano, não deixa pra trás não, demorou? Vamos lá, manos, é, estamos aqui, bonitão, e hoje a gente vai acabar de montar ele, né, eu creio que eu consigo terminar ele hoje, ou não, não sei, porque o motor dele é grande, velho. É um motor cabuloso, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui, a gente só tem a opção do V8 da Ford, então vamos montar ele, 335 cavalos. Como eu falei pra vocês, eu vou preservar o original dele pelo fato do seguinte, rapaziada, pelo fato de que, tipo assim, a gente preservando o original dele, a gente vai tá garantindo aí um maior valor depois na venda. Nossa, nossa, desculpa, a gente vai tá garantindo o maior valor na venda, demorou? Vamos lá então, mano, já deixa teu like, te inscreve no canal, que eu vou montar esse motor aqui pesadão por vocês, tá bom? Vamos lá, pesado, ah, lembrando a vocês, lembrando a vocês, que eu vou sortear ele lá no Instagram, é, então no próximo vídeo, depois que eu deixei ele pronto, vocês vão saber quem é o comprador dele, eu vou fazer um sorteio dele aí, ó, de correr desse aqui. Então, vai lá no meu Instagram, arroba o Microsoft, me segue, porque você pode ser dono desse Fórmula 1 aqui da Loto 77. Demorou? Vamos começar a montar, mano, eu espero que vocês gostem, tamo junto, vambora! E aí 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 E aí